Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Além da Vida. Eu sou o Vagno Souza, especialista em espiritualidade, desenvolvimento pessoal e neurociência. Que bom que você está aqui, você gostou da primeira lei? Se você gostou, agora você vai se surpreender com essa segunda lei do nosso filósofo Confúcio. Uma lei poderosíssima que vai abrir campos na tua vida que você nunca esperava. Ou que talvez você nem sonhava. E eu estou falando aqui que realmente se você ficar comigo até o final, consequentemente você pode entender que a sua vida está acontecendo algo ou é porque você não sabia desse conceito. Então, já gostou do primeiro vídeo? Gostou dessa segunda lei? Já curte aí, se inscreve e compartilhe esse vídeo para que a gente possa chegar a mais pessoas e entender essas leis espirituais. Hoje nós vamos conversar a segunda lei espiritual de Confúcio que vai tornar a tua vida incrível. E a segunda lei é bem simples. Se a sua natureza não quer, não faça tempestade. A gente apenas aceite. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós fazemos contra a nossa vontade porque nós somos manipulados pelas nossas crenças, pela mídia. Nós somos manipulados pelas pessoas que têm o poder, que sabem usar a sua beleza, o seu dinheiro, o seu status, o seu poder da palavra para induzir ou controlar você a fazer coisas. Confúcio nos ensina, se a sua natureza não quer, não faça tempestade, apenas aceite. Aceite o que é positivo, o que a tua mente sábia para e pensa. Não deixe o coração controlar a tua vida, não deixe a ansiedade, não deixe as ilusões do exterior controlar o teu eu interior, o teu ser, a tua essência. Porque como Confúcio nos ensina, se você deixar que a tua natureza, que os teus instintos briguem com o teu coração, com a tua intuição, você vai acabar perdendo. Então, Confúcio quer nos ensinar que nós devemos dominar quem nós somos. O que nós não queremos para si, nós não podemos desejar para os outros. Então, não adianta fazer tempestade, não adianta você brigar com a tua natureza, não adianta você se iludir com eu posso ganhar com isso, porque eu vou me tornar poderoso. Porque se eu fizer isso, eu estarei fazendo parte de um grupo, porque aquele ali tem mais isso, aquele ali não tem isso, porque é difícil. Então, eu vou por este caminho. Confúcio apenas diz, não brigue com a sua natureza. Seja ético verdadeiro, tenha moral, tenha caráter e respeite a si mesmo. Respeite, não deixe o que o teu corpo brigue com a tua mente. Aceite o teu corpo e a tua mente seguirá as tuas decisões. Confúcio nos ensina, não brigue com você, brigue com a mentira dentro de você. Certa vez, um discípulo disse, mestre, mas eu fiz os ensinamentos e as coisas não mudaram. O mestre simplesmente respondeu, Confúcio, é simples, você não fez como eu te falei, você fez da forma que você achava que era certo. Sim ou não, o discípulo simplesmente diz, mas é difícil. Sim, é difícil, como Confúcio nos ensina. É difícil para aqueles que não querem mudar. Mas você, você que está aqui, entendeu que essa lei espiritual é poderosíssima. Não brigue com a tua natureza, não faça tempestade em um copo d'água, não faça rebuliços na consciência das outras pessoas e na tua consciência para aceitar aquilo que não é teu, aquilo que não te pertence e aquilo que vai agradar os outros e não a você. Não lute contra você. Você é um guerreiro interior, mas você precisa dominar a essência de si mesmo, as verdades espirituais que Confúcio vem nos ensinando há séculos, mas as pessoas não querem seguir. Por quê? Porque o fácil, o gostoso, o delicioso, o status, o maldoso, esse tem sucesso. É um sucesso para quem a usa acredita, mas para Confúcio isso são ilusões na nossa mente. Ilusões que ele diz que na sua filosofia, ele diz que nós vamos criando carmas, nós vamos nascer em outras vidas como o sofrimento que nós não pudemos entender, nós vamos capotar para uma nova transcendência de uma vida. se é certo, se é errado, se isso vai acontecer, eu não sei. O que eu sei que o ensinamento de Confúcio quer nos inspirar, quer nos motivar a entender que nós precisamos controlar a nossa natureza, o nosso desejo, os nossos instintos. Nós sabemos e você sabe como o nosso filósofo nos ensinou, ele cita que o corpo, o instinto e a palavra são ferramentas que dominam a classe espiritual, domina o yin e o yang de cada ser humano, porque eles vivam brigando. Então, quando o seu corpo briga com a tua mente, quem vence é o quê? É aquilo que você acredita. Por isso que o nosso grande filósofo Confúcio nos ensina, viver feliz, mas não hesite a brigar para que a tua verdade torne o sucesso em sua vida. Então, para esse vídeo, para essa lei espiritual muito poderosíssima, tem três conceitos que a gente vai aprender e que você vai aplicar hoje. Primeiro, o conceito de que a tua natureza, os teus instintos e as tuas crenças, elas vão controlar a tua maneira de ver o mundo espiritual. Talvez você julga as religiões, talvez você não acredita, talvez você ache que isso é balela, isso não funciona, isso é coisa de outro mundo. Nosso filósofo diz, respeite e você será respeitado, ame e você será amado. Nosso filósofo diz, medite e o universo conspirará ao teu favor. E a terceira e último conceito é, não deixe que o universo externo domine o universo interno. Quando você medita, quando você domina as tuas emoções, quando você não se deixa se tocar pelo que os outros falam e isso não vá contra a tua moral, a tua ética, o teu interior, a tua verdade, aquilo que você nasceu para ser. E a terceira e último conceito é, você se torna feliz em qualquer área da tua vida. E o filósofo quer que nós nos tornamos felizes de dentro para fora, porque você é poderoso, poderosa, e você é espiritualmente feliz porque você entende que a realidade, ela é criada a partir do que você tem dentro de você. poderosos e misteriosos. Se você gostou dessa segunda lei, deixe aí nos comentários se você entendeu. Curte o vídeo para me saber o teu feedback. Se você está gostando, pode clicar também no botãozinho, não curtir, porque é uma forma de eu entender se você está gostando ou não. Compartilhe esse vídeo que você sabe que se ajudou você ao teu favor. Talvez ele pode amanhã mesmo você atrair aquilo que você sempre desejou, porque você movimentou as leis do universo. até a próxima lei misteriosa e Deus te abençoe.